Três projetos de lei vindo do Executivo foram aprovados na Casa de Leis, projetos estes de infraestrutura e mobilidade urbana. Três projetos aprovados nesta Casa e destacando, como você citou, o projeto número 73, que é realmente uma das modalidades que nós temos trabalhado há muito tempo aqui nesta Casa, pedindo que o Executivo impremente essa modalidade da parceria para o privado, porque facilita e ajuda a iniciativa privada no desenvolvimento das suas ações. E como nós sabemos que a região ali do Palmeiras, a Avenida do Sabiá, é uma importante avenida de acesso ao nosso município, e nessa parceria vai ser asfaltada e também o prolongamento da Avenida das Arapungas, já que nosso município tem crescido, tem novos loteamentos saindo já, e outros aprovados pela Caixa Econômica naquela região norte, ali próximo ao Palmeiras, que estará sendo contemplado com esse projeto. Na sessão também foi aprovada a contratação de dez merendeiras para atuar em escolas municipais. Aprovamos esse dia atrás a contratação de 30 monitores, mais uma quantidade de grandes professores, e agora merendeiras. É um município crescendo, aumentando a quantidade de crianças, novos colégios, novas cresces, e o município conseguindo avançar com a contratação de novos profissionais. Então é uma sessão extremamente produtiva. O vereador Quique apresentou a indicação da realização de uma audiência pública para a discussão da saúde no município, em que diz respeito aos atendimentos no Hospital Municipal de Nova Mutum. A proposta é reunir nesta audiência representantes de municípios da região. Nós estivemos discutindo esse assunto já por algumas oportunidades, junto com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, Dr. João. Estive semana passada lá em audiência com ele, e também conversamos em sorrisos, alguns dias atrás, numa audiência com o secretário de Estado, sobre esse assunto. Nós temos hoje um hospital mantido 100% pelo município de Nova Mutum. Atendemos pessoas de toda a região, e, além disso, nós atendemos os acidentes das BR-163, praticamente 200 km, do Posto Gil até Lucas, e também a 235 para Trivelato e a 249 para São José. Todos esses acidentes é o município de Nova Mutum que banca. Na verdade, seria uma obrigação do Estado isso aí. Então, abrir uma grande discussão com o secretário de Estado, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e Nova Mutum, para pactuar recursos financeiros. Há possibilidade, dentro, em breve, ter uma mudança de local do nosso hospital, onde provavelmente está se falando em termos UTI. Temos que também pactuar com o Estado para manter essas UTI. Então, temos que abrir essa discussão antecipadamente, e estar preparado para que, quando isso venha a acontecer. O líder do prefeito, o vereador Alexandre, também falou da importância do trabalho conjunto do Legislativo com o Executivo para o bem da comunidade. Os projetos estão sendo estudados aqui dentro, de uma forma interessante, importante. Podemos salientar esse projeto que foi votado hoje, mobilidade urbana, que foram em loco, a parte técnica. Então, está sendo uma boa interação, executivo e legislativo, votando os projetos de interesse da população, com a maior rapidez possível, mas com certeza, sendo analisado e discutido antes, com a aprovação do jurídico nosso, também, aqui da Casa. Obrigado. 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 Obrigado.